Passou pra receber na frente, Ago! Tamo junto, Colores! Canal Tricolor Braga. Aqui é o Marcelo. Canal Comédia aí também no quadro. 3 a 1 Fluminense pra Libertadores aí, ó. Décima segunda vitória consecutiva. Melhor aproveitamento no mundo até o momento. Nenhum time no mundo conseguiu até agora 12 vitórias consecutivas. No ano 2022. Time tá brabo, jogando muito. Cano fez 2. Quem é Tricolor Deus abençoa, quem não é Deus for 2. Olha o gol do Cano. Vocês vão ver o gol do Luiz Henrique. Que gol maço. Cria de xerém. Olha o gol do Luiz Henrique. É, botou o cara no chão. Olha o gol maço. Cria de xerém. Bases no Fluminense. Olha o que eu vou fazer com o cara aqui agora de novo. Vou deixar o cara no chão. 3 a 1, fora o baile. Semana que vem o Fluminense pode perder até 1 a 0 que tá classificado. Olha o gol maço dele. É, o gol de Luiz Henrique. É, o creu. Brutal. Brutal Luiz Henrique. Vem o primeiro. Vem o segundo. Vem o segundo. Vem aquele primeiro que passou a ser o terceiro. Ficou no chão. Olha o Abel aí. Décima vitória Décima segunda Doze vitórias com sequência Seguida Vencendo todos os pequenos aqui do Rio Vasco, Botafogo e Flamengo Aqui é Fluminense Tricolor bravo, tem que respeitar O resto é bagunça Aí, 3x1 fora o baile Olha o que o cara vai fazer com o Luiz Henrique Não expulsou O cara tinha que ser expulso Olha a tesoura Não expulsou o cara Isso é sacanagem, pô Era pra ser expulso, cara Tirou o cara do moleque do jogo, cara Pô, foi a tesoura, cara O cara tinha que sair daí Desse jogo direto pra cadeia Isso é a produção má Pra quebrar a perna Tentou ganhar o jogo na agressão Não ganha não, filho Fábio Deu um vacilo aí Mas já agarrou muito Olha o gol Terceiro Cano de novo O Willian jogou bem também Chora, vascaíno Sonho acabou Germancano é tricolor Chora, vascaíno Sonho acabou O germancano É tricolor Tamo junto Muito feliz com o meu fusão Melhor time no mundo Até o momento Faz fila aí Pra enfrentar o Fluminense Ah, vai jogar com o Olimpia Vai sair O Olimpia Tricampeão da Libertadores Campeão mundial E tomou de 3 hoje Fora o bairro Olha o João Ares Joga muito também O Fluminense Agora tem 1, 2, 3 O Olimpia Tem um Fluminense Vai, seu app de vídeos curtos Tricampeão